O encontro durou pouco mais de uma hora no Palácio Pedro Ludovico. O governador eleito, Ronaldo Caiado, quer saber detalhes das contas do Estado. Nós temos acesso direto ao governo, recebendo da área técnica, como foi colocado aqui também pelo senhor governador, toda abertura para cruzamento de dados, informações e um diagnóstico precoce de todas as ações também que terão interferência no nosso governo a partir de 1º de janeiro de 2019. O atual governador José Ellington afirmou que a equipe de governo segue com ele até o fim do mandato e que todas as informações solicitadas pela equipe de Caiado serão repassadas. Todas as equipes estão orientadas a fazer o repasse de todas as informações solicitadas pelo governo eleito de modo a propiciar a ele as condições de elaborar aquilo que ele entende que são prioridades na sua gestão. Serão pouco mais de dois meses de transição até a posse do governador eleito, Ronaldo Caiado, no dia 1º de janeiro. Uma empresa foi contratada para cuidar de toda a parte técnica dos trabalhos. O senador Wilder Moraes vai coordenar a equipe de transição do futuro governo. Vai vir gente específica, técnica da área, técnica da área de educação, da saúde, segurança pública. Com certeza nós vamos estar transitando em todo o governo para que possa o mais rápido possível passar esse relatório para o senhor governador, que ele possa tomar a decisão, ter o conhecimento de todas as áreas do governo. Outro que vai fazer parte da equipe é o prefeito de Catalão, Adib Elias. Vou continuar fazendo esse trabalho que eu faço aqui hoje, ao lado dele, para, acima de tudo, trazer esperança, trazer fé, fazer uma modernidade, tanto administrativa como financeira e política para o estado de Goiás. O objetivo também, da nossa parte, é de uma transição cumprindo todo o ritual que se deve cumprir dentro de um sistema democrático, republicano e com respeito e objetivo único a partir de agora e sempre foi de fazer com que o cidadão goiano seja o maior beneficiário.